Olá, como está? Um dia maravilhoso, delicioso. E o Lucinda tá aí? Bom, deve estar, né? Oi, filha! Você não pode ir entrando aqui desse jeito, não. Por que eu não posso? Eu não sou sua mãe? Claro que eu sou sua mãe. Então, o expediente já não acabou? Já acabou. A não ser que você esteja trabalhando à noite agora. Ainda tô trabalhando, não tá vendo, mãe? Ô, filha, eu tô tão contente que você tenha aceitado esse convite do Jorge pra trabalhar aqui. Ô, Lucinha. Sim, porque atrás desse convite, não é? Vem coisa. Vem o quê, mãe? O Jorge. Ou você acha que eu não sei que você passou a noite fora? Você não tem jeito, né? É, tá pensando o quê? Que eu sou boba? Que eu sou... Não, eu sou moderna. Ô, Lúcia, que bom! Você tá bem. E agora, apontando pro Candeias, certo. O Jorge vai longe, Lúcia. Não fica fantasiando, mãe. Vem. Vem. Vem mostrar os seus futuros domésticos. Vem, 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 vem. Ô, filha. Lúcia Candeias de Sá. Nem precisa do guerra. Nem precisa. Vamo lá, Viva. Vamo, Viva. Vamo, Lúcia, minha filha. Alice, como é que eu vou fazer pra tirar a Carolina do Instituto e passar a noite com ela? Acho que agora a senhora entrou mesmo numa fria, hein? Tio Zé, o que é que eu posso fazer? O que é que eu... Eu posso chegar com a Lalesca nos braços lá na casa da dona Paula? Não posso. O que é que eu faço? Conta uma mentirinha. Ah, não. Mentir, mentir. Não, mentir de novo, não vou mentir, não. Sim, mas não tem outro jeito. Agora começou, tem que ir até fim. Cláudia, por que você não disse pro Lucas o seguinte? Fala que você quer ir comigo, visitar uma parente, uma tia que, sei lá, que tá doente. Pede pra ele. É só uma noite. Ele tá precisando de mim, amiga. Sim, mas a Lalesca também precisa. Eu sei. São as duas pessoas que eu mais amo nesse mundo, mas não posso apresentar um pro outro, não é verdade? Eu tenho que me dividir entre um e outro. Cláudia, pede isso pro Lucas. Por que a gente não faz isso? Sim. A senhora fala com o senhor Lucas. Ele vai entender, ele é bom moço, ele tem bom coração. E depois... A senhora... Mente assim, assim, pouquinho, pouquinho. Mentir pouquinho, mentir muitinho, eu acabo entrando pelo cano muitão. Né? Hum. O que que é isso, hein? É, uma autorização pra Carolina ter vindo na casa dos pais. Ô, pode ir, moço. A porta que o senhor entrou é a mesma de saída. Até logo. O que é que diz aí exatamente, Fialpa? Que a menina deve ser entregue ou à mãe ou ao pai. Olha, se ela mandar outra pessoa, você não deixa ela sair. E a Alice, ela não veio contigo, por quê? A Alice vai visitar uma tia dela, que mora numa cidade aqui vizinha. Ela tá meio adoentada. Bom, e ela indo visitar a tia dela, Lucas? Eu queria poder te pedir pra... Pra... Hã? O que? O que que você quer? Eu quero ir junto com a Alice. Ah, mas eu... É uma noitinha só. Por favor, Lucas, ela me ajuda muito. Eu queria poder retribuir. Esse é o momento. Uma noite? Juro que eu não demoro. Eu prometo, meu senhor. Tá bem, tá bem. A Alice é uma amiga muito legal. Pra não ajudar ela quando ela... Quando ela precisa. Você precisa me ajudar? Claro, conta comigo. Qual é o problema? É o seguinte, eu disse pro Lucas que eu ia ajudar a Alice a prestar um socorro pra Alice, mas não é verdade. O que acontece... é que eu vou passar a noite com a minha filha no orfanato. O juiz me liberou? Que maravilha! Calma! Pois é, pois é. Me ajuda, Diácono. Você precisa ficar atento. Você precisa ficar atento. Eu vou sair exatamente às seis horas. Muito obrigado. Obrigado.